Música 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 Cintura, salão da paz e brilhante Vem se abençoar de Deus É amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Vem se abençoar de Deus É amar somente a ti Vem se abençoar de Deus Cintura, salão da paz e brilhante Vem se abençoar de Deus É amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim Eu quero Amar somente a ti E por isso Faz um milagre em mim Você tem os milagre em mim Faz um milagre em mim Vem se abençoar de Deus Para dizer que o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Faz um milagre em mim